Então bora lá, rapaziada, que hoje é o dia de eu ficar mais forte, mas peraí que temos um problema. Logo aqui tem um Drawned, esse Drawned nem me atacou, cara. Beleza, beleza, né? Ele não me atacou, mas é óbvio que eu iria atacar ele. Nossa senhora, é, eu tinha esquecido que esse Omnitrix era forte. Mas vamos para assuntos novos, eu quero fazer um Omnitrix que talvez é mais forte do que esse que eu tô usando. Pra quem não sabe, galera, eu tô usando um Omnitrix definitivo recalibrado, e esse Omnitrix aqui tem diversos aliens. Na real ele só tem 10, né? Mas vamos fingir que é diversos. Mas beleza, galera, se eu for subir aqui no meu Homem-Aranha, eu quero mostrar pra vocês que eu já preparei aqui algumas coisinhas. Mas você subindo até o último andar, eu já coloquei alguns Omnitrix, que no caso é todos os relógios que eu tenho. Que no caso é o Antitrix, que é o relógio do Kevin11. Tem esse daqui que é o relógio da Gwen, que eu não lembro qual o nome dele. Tem o Altertrix, que é o Omnitrix alternativo. E também tem o Omnitrix bizarro, que é o Omnitrix do Benzarro. Mas eu quero tá fazendo um Omnitrix que é mais bizarro do que o do Benzarro, e que é mais forte do que ele. Vou descer aqui pra mostrar pra vocês, galera. Mas o Omnitrix que eu quero fazer é o Carioca Trix. Mas pera, 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 pera. Não é um Carioca Trix normal, é um Carioca Trix muito mais forte do que o normal. E pra fazer um Carioca Trix é uma missão difícil, porque precisa de Omnichip, ferro e um Omnicory. Só não é mais difícil do que o seu like. Que sim, galera, se você tá assistindo esse vídeo e gosta de Ben 10, já deixa o seu like. Que desse jeito o YouTube vai entregar o vídeo pra cada vez mais pessoas, e o canal vai tá crescendo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é isso daqui, ó. O Omnitrix Core, que no caso é o núcleo do Omnitrix. Ele se faz com ferro, com vidro e cristais. É tudo muito fácil de se fazer, galera. A única coisa que eu não vou ter aqui por perto, no caso, é o vidro. Porém, galera, eu posso encontrar areia aqui, né? Será que eu encontro por aqui? Não, não encontro. Mas eu vou virar aqui um alien rapidão. O problema é eu achar um alien rápido. Daí, achei aqui um alien rápido. Eu já vou até pegar aqui algumas areias, galera. Eu não vou pegar só uma. Tanto que eu vou pra longe pra não deixar o mapa feio. Mas eu vou pegar aqui algumas areias, rapaziada. Pra já ficar guardado pros núcleos dos próximos Omnitrix que eu vou fazer, né? Até porque eu não vou parar nesse Omnitrix aqui. Então, o bom que eu já vou preparar aqui, ó. Com isso daqui de areia, pelo menos uns 10 núcleos. Nem se eu falei certo, mas beleza, né? Enquanto eu deixo esquentando aqui, eu já vou até na crafting table aqui do templo mesmo. E já vou fazer aqui cristais. Eu vou fazer oito. Esse bicho não vai vir me acertar, né? Eu acho que ele tá tentando. Beleza. Mas já vou pegar aqui o vidro e já vou tentar preparar, galera. O meu curry, que eu já consegui aqui, ó. O núcleo está feito. Bom, agora eu preciso fazer o Omnichip. Se eu não me engano pra fazer o Omnichip, é... É bem fácil de se fazer, galera. Porque o mais difícil vai ser fazer a linha. Mas pra fazer a linha, é só fazer aqui duas tesouras. Agora eu tenho que fazer bastante desses daqui, galera. Eu já vou preparar aqui uns oito. Porque eu pego a placa de ferro e das placas de ferro eu transformo em outras placas de ferro. Que no caso é esse Iron Plate. Colocando um Iron Plate aqui junto com isso daqui, eu faço uma linha. Só que eu tenho que fazer duas linhas, galera. Então aqui, ó. Uma aqui. E perfeito. Duas linhas, pronto. E agora é só eu fazer o Omnichip. Cara, eu acho que está feito. Uh, está feito aqui o Carioca Trix, cara. O bom é que já podemos equipar ele. E ele fica ali no pé, galera. Ele fica ali no pé, né? Esse daqui é o Omnichip do Carioca. Ele é um pouco polêmico. Eu não vou usar xenofobia pra nada. Porque eu amo o Rio de Janeiro. Amo o sotaque carioca. E é por isso que eu fiz esse Omnichip. E ele é bem forte, galera. Ele é bem forte mesmo. Só que eu tenho que falar pra vocês que temos dois problemas. O primeiro é que eu tenho zero XP e não posso virar nenhum Alien. Por isso que ele está vermelho. E o segundo problema é que eu tenho que chegar no 40 de XP pra evoluir ele. E o terceiro problema, galera, é que um vilão está solta. E é por isso que eu vou ter que ali falar com o Ben 10 mil já já. Só tenho que arrumar um jeito de sair daqui sem o robô vim. Ufa, dei um olé aqui no robô. Tá, e eu preciso, galera, conseguir um de XP, mano. Esse um de XP aqui vai ser um pouco delicado de se conseguir. Até porque não está mais nascendo Goblin. E sem os Goblins, galera, a farm de um de XP está um pouco mais difícil. E o mundo está literalmente com muitos e muitos robôs, cara. Esse é o maior problema de todos, cara. Mas eu vou pular aqui no mar e eu espero que eu encontre algum caranguejo ou algum Drawned. Porque eles são os melhores jeitos de conseguir muito XP, né? Se bem que peixe também pode ser bom, galera. Mas... Ô, o que é isso? Ah, caraca, que bicho esquisito. Caraca, moleque. Tá, esse daqui eu nunca tinha visto, velho. Nossa, olha. Beleza, derrotei. Será que eu consigo um XP só com ele? Não, eu não vou conseguir, né? Quase consegui. Vou ver se eu consigo encontrar mais algum monstro aqui, galera. Mas o ruim é que o caranguejo, ele nasce mais assim na areia, né? E como esse daqui não é um bioma de praia, é bem difícil de nascer caranguejo aqui, né? Porque o Minecraft não é bobo. Mas eu já encontrei um Drawned. Eu tô com saudade de ter uma luneta, rapaziada. Eu quero ter uma luneta, mano. Luneta é muito útil no Minecraft. Eu vou ver se eu compro uma luneta já já. Mas, beleza aqui. Vamos derrotar esse Drawned e conseguir um XP. E agora que eu tenho um XP, eu liberei o primeiro alien do Carioca Tricks. Que, no caso, é o Chama, mano. Esse Chama aqui, ó, como vocês podem ver, é o Chama de Força 3 e Resistência 4. Ou seja, já é um Chama forte. Só que assim, galera. Foi o que eu falei, né, mano? Eu preciso chegar no 40 de XP. E aqui que é um pouco mais delicado. Eu já vou aproveitar aqui que eu tenho minha carteira, né? Nossa, minha carteira eu tô devendo dinheiro, galera. E 90 reais, mano. Eu vou ter que farmar. Mas eu tive uma ideia, galera. Eu sei um lugar onde eu posso conseguir dinheiro e XP. Os dois em um lugar só. Eu acho que vocês sabem de onde eu estou falando. Mas a solução está bem ali na frente. Naquele templo. Pô, vai ser perfeito eu estar conseguindo dinheiro e XP ali, né? Por esse motivo eu já tenho que me transformar no Chama. Ele já me viu, né? É óbvio que ele já me viu. Opa, opa. Ai! Caraca, ele é forte? Nossa, eu tenho que desviar, mano. O Mutante Drawner de galera, ele é um dos mais fortes, mano. Porque ele é tanto forte de longe quanto perto. Opa! Olha lá. E ele dá muito dano, cara. Ai, beleza. Mas eu acho que dá pra derrotar com o Chama, galera. Vai ser um pouco difícil, mas eu acho que dá pra derrotar com o Chama. Cadê comida? Aqui, beleza, comida. Vai, ele vai levantar esse bunda mole. Levantou. Tá, ele vai invocar mais bicho, né? Ai, nossa. Oh, essa mira dele é muito boa, galera. Isso que é complicado. Toma, 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 toma. Caraca, olha o Chama comendo o Mutante Drawner de uma porrada, velho. Que isso? Quase quebrou uma espada. Tá, moleque. Vamos que eu tenho que liberar mais aliens forte, mano. Tenho que liberar mais aliens forte. Olé! Pegou? Ai, agora ele acertou. Não vou zoar mais ele, não, galera. Ai, toma, toma. Beleza. Caraca. Vai tomar, vai tomar. Pega fogo aí. Nossa, oh, da hora, mano. Uh, derrotei. Consegui 2 mil reais, galera. Fora os 14 de XP, né? Estamos começando a ficar ligeiros. Fortes e inteligentes. E rico também, né? Não entro mais ser pobre. Tudo bem que eu sou o Peter Parker, mas esse Peter Parker quer vencer na vida. Corrigindo. Eu sou o Crazy Parker. Bom, galera, mas aqui na frente tem a lojinha do servidor. E nessa lojinha... Oxi. Oxi, galera. Aqui vendi um monte de coisa, ó. Sem estoque. Cara, eu acho que a lojinha faliu, mano. Que isso, velho? Mano, já que a lojinha já era, galera, eu acho que pra fazer a luneta, eu tenho que fazer aqui na crafting table mesmo. Hum, falta ametista. Cara, eu acho que eu sei como resolver esse problema. Deixa eu ver se eu liberei o alien, né? Que agora eu liberei o 4 e 20, que no caso é o 4 braços. Eu tenho também aqui o aviãozinho, que é o insectoide. Temos o caramelo, que é o besta. Cachorro caramelo, né? O moleque piranha é o aquático. E temos aqui o alien que eu queria, o Fantavasco. Por que eu queria o Fantavasco? Porque eu posso usar aqui o poder da intangibilidade, galera. E já vim aqui, ó. E achar a ametista, que é o que faltava. Ó, que coisa boa. E agora, galera, é só eu vir aqui, ó. E vamos pegar a ametista. Então você pega assim a ametista? Vamos pegar a ametista. Galera, eu acho que eu não sei pegar a ametista, mano. Cara, eu acho que eu não sei pegar a ametista. Eu não sei pegar a ametista. Ah, sei sim, galera. Pô, já tava começando a ficar com medo que eu quebrei ali. E não peguei, mas beleza, né? Beleza, vamos voltar. Vamos voltar lá pra cima. Mas beleza, estou aqui em cima. E agora é só eu fazer a minha luneta. Pronto, galera. Tem o item que eu mais gosto do Minecraft, mano. Essa luneta aqui é muito boa, cara. Tá, sem parar de enrolações, vamos ver quais mais aliens eu liberei. Tipo, aqui o Zé Pequeno, que é o Massa Cinzenta. Temos o Arrastão, que é o XLR8. Ele não é tão forte aqui. Um Maconho é o... É o Cipó Selvagem. Xerox é o Irem. Larico é o Glutão. Temos também o Tigrinho, que é o Rat. Eu achava que ele era mais forte, galera. Tipo, ele tem uns efeitos fortes, mas ele não tem vida, né? Mas ele tem uns efeitos bem fortes. Temos aqui o Bala Perdida, que, bom, ele não fica no formato bola, esse Bala de Canhão. E o último alien que eu liberei é o Gigantocria, que é o Gigante Cria, né? Já fala pelo nome. Bom, galera, mas agora que eu já consegui fazer o relógio e a luneta, eu preciso conseguir os 40 XP. Cara, pra conseguir os 40 XP, é óbvio que eu não vou na nossa farm de robô, né? Eu tenho que achar outra farm pra também não ficar repetitivo todo dia eu vim aqui nessa farm de robô. Mas ela é a nossa farm mais perto daqui. Eu vou tentar fazer o quê? Virar aqui o chama rapidão, só pra chamar a atenção aqui dos robôs. Vou subir lá em cima, ó. Só pra nascer. Vem, 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 vem. Desce aí, desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí, suas pilantras. Ih, eles não conseguem descer, galera. Pô, então aqui deu ruim, né? Esse talvez azedou. Só pra ver se eu consigo derrotar eles. Mas eu queria fazer eles descer, que eu tinha uma estratégia, galera, muito boa, véi. Mas pelo visto essa estratégia não deu muito bom, não. Tá, mas já consegui derrotar alguns aqui. Nossa, já consegui derrotar bastante aqui, né? Cara, eu vou tentar fazer essa estratégia com os de lá de baixo. Vocês vão ver, vocês vão ver como vai funcionar. Cadê? Tem aqui embaixo? Tem aqui embaixo. Perfeito, me segue. Será que eles vão me seguir? Segue aqui, segue aqui, parceiro. Segue aqui, parceiro. Ih, eles não estão seguindo, galera. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Segue aqui, segue aqui, segue aqui. Tá seguindo, tá seguindo? Ah, eles não estão seguindo, galera. Pô, eu ia querer virar o Gigantocria e derrotar eles, mano. Ah, não vai dar certo. Eu queria virar o Gigantocria. Seria muito de boa derrotar eles com o Gigantocria. Olha aí, ó. Ia só ficar assim, galera, ó. Olha aí, ó. Eles estão tudo aqui, ó. Eu não vou tomar dano com o Gigantocria. E posso ficar aqui, ó, acertando eles. Ó, ó, que coisa boa. E quando voltar o pisão, eu uso o pisão que dá bastante dano. Na real, não sei se esse daqui é o melhor método de farm, não, galera. É, eu acho que é o melhor método de farm, sim. Só que o problema é que quando não nasce, né? Eu já consegui esse 8 XP, galera, com o diamante. Cadê o diamante? Na real, acho que eu não tenho diamante, né? Ainda não tem... É, eu não tenho... Ah, não. Tem aqui, ó. Criamante, ó. Criamante. Meu Deus do céu, que isso? Tá, eu vou só esperar nascer aqui os bichos e eu vou derrotar todos eles com o Criamante. Ah, tá aqui em cima, ó. Caraca, o Criamante é forte, hein, galera. Ô, já deu pra perceber aqui que o Criamante é forte, tá? Ele não é fraco, não. Não tá de brincadeira, não. Eu acho que só derrotando esses daqui de cima, eu já consigo os 40 XP que eu tanto queria. Ih, galera, faltou dois, hein? Que isso. Mas eu acho que esses dois eu consigo só com esse daqui. Ou talvez não, né? Vamos ver. É, galera, eu não consegui. Caraca, eu esqueço, né? Quanto mais XP você vai ficando, mais difícil fica de conseguir mais XP, cara. Vocês não entenderam ou entenderam, né? Mas perfeito, galera. 40 XP até nem desaprendi aqui a falar. E eu já até liberei aqui, ó. Criatunar. Que, no caso, é pra tunar esse Omnitrix, galera. Bom, mas antes de tunar ele, eu quero mostrar que eu liberei todos os aliens. Agora eu tenho ele 100% liberado, tá? Tanto que aqui eu tenho o MC Lobo Mal, que, no caso, é o Lobis Bem, bem forte. Tenho o Tecnohapper, que, no caso, é o Ultra T, que ele é bem forte também aqui, ó. O Atrapa tem uns efeitos legais, só não tem resistência, né? Tem aqui o Lafrost. Ah, Lafrost. Beleza, igual na arte. E o último é o Criax, galera. Sim, esse Omnitrix tem alien X. Você fala com o Pose do Rodo ou até mesmo com o Bolsonaro, né, mano? E aqui o Pose, ele cobra 10 conto. 10 conto não, né? Ele cobra 10 esmeralda. Pra você estar utilizando aqui o Criax, mano, que tá com a peita do Flamengo, cara. Beleza, então, beleza. Mas aqui liberei 100% desse Omnitrix. Porém, o mais importante não é liberar o 100%, e sim tunar ele. Agora eu tenho o Carioca Trix tunado. Mas como o Omnitrix é novo, o XP já resetou. Vocês viram, na hora. E é por esse motivo que eu vou ter que conseguir um XP. Mas aqui vai ser bem fácil, galera. Aqui vai ser bem fácil do fácil. Acho que derrotando aqui uma vaca, talvez duas. Ah, já liberei aqui um XP, galera, ó. Vamos ver qual é o primeiro Alien desse Carioca Trix tunado. Ih, oxi, qual o nome dele? Nevou. É o Nevou, mano. Caraca, é o Nevou, galera. Ele nem é tão forte assim, mas eu liberei o Nevou, mano. Que da hora, velho. Que da hora o Nevou, mano. Eu quero ver de liberar mais, galera. Eu quero ver de liberar mais. Só que eu não quero lutar contra aqueles robôs, porque eu já enjoei, mano. Eu quero lutar contra aqui outros bichos. Só pra estar liberando mais um XP, mano. Caraca, Nevou, mano. Que irado, velho. Eu acho que eu vou derrotar esses cavalos esqueletos que estão aqui, galera. Mesmo que eles não vão me dar dano, mas só pra conseguir o XP, né? Ó, consegui aqui quase dois, né? Mas vamos lá. Ô, ele é bem forte, galera. Que isso? Ele tem força três, tá explicado. Além de ter uma velocidade bem boa também, ó. Vamos lá. Liberei mais um Alien, será agora? Não. Caramba, eles dão pouquíssimo XP, galera. Nem sei se compensa lutar contra eles. Talvez compense eu descer aqui, ó. E enfrentar os Creepers. Tipo esse daqui. Beleza, dois de XP. Ai! Não deu pra derrotar o outro. Que azar, velho. Será que por aqui tem mais monstros? Ah, o monstro deve ter, né? O monstro deve ter. Toma, toma. Uh! Calma. Beleza, eu derrotei mais um Creeper. Eu acho que eu derrotei também o... É, eu derrotei também aqui o Enderman. Três de XP, perfeito. Vamos subir. Beleza, agora que eu já tô aqui em cima, rapaziada. Vamos ver os aliens que eu liberei. No caso, eu liberei o Acende a Braba, que... Beleza. Que é o Fogo Pato. E o último é o Assalto Aranha. Ah, o Macacaranha é forte aqui, cara. Que isso, moleque? Macacaranha é bem irado, mano. Beleza. Eu achei que eu ia liberar o Asatossauro, alguma coisa assim que era o Ernomossauro, mas eu não liberei. Já que eu não liberei, já que eu não liberei, eu vou lá pegar a missão diária do Ben 10.000, galera. Sim, o Ben 10.000 sempre dá missão boa pra nós. Vamos ver, então, o que o Ben 10.000 tem pra falar comigo e, Ben 10.000, você tá pobre, cara. Sua casa não tem mais nem bobília, mas beleza. Vamos aí, mano. E aí, Crazy? Queria te falar que o Caranguejo fugiu da prisão. Ele está atrás do núcleo do Omnitrix. Tome aqui um livro que ele deixou. Ah, tá explicado por que tem tantos robôs a solto. Olá, Tennyson. Achou que iria me manter preso para sempre? Eu estou com o núcleo do Omnitrix. E para recuperar, você vai ter que passar por alguns desafios até me encontrar. Hum, galera, desafio Hardcore é comigo mesmo. Desafio 1. Derrote 3 robôs gigante. Pô, galera, eu acho que essa missão aqui eu consigo fazer tranquilo, mano. Derrotar 3 robôs gigante, eu vou virar aqui. Qual alien tem mais força? O Assalto Aranha... Nossa, que isso? Força 5, Macacaranha. Caraca, o Macacaranha é de longe. O alien mais forte daqui do começo, velho. Beleza, então eu vou usar aqui o Assalto Aranha. Vou pegar aqui a minha espadona. E eu tenho que derrotar 3 desses robôs aqui, galera. Pô, eu acho que eles não vão ser problema derrotar eles, galera. Porque, tipo, eles dão dano razoável. Mas se você aqui entrar e pegar eles no combo, ele fica difícil de te acertar. Porque eles é grandão, ó. Derrotei um bem fácil. Beleza, agora eu tenho que encontrar, galera, mais 2 deles. Pô, eu sei que o mundo tá rodeado desses bichos, né? Mas o problema é achar agora, né? Só foi eu sair atrás deles que eles pararam de ficar aqui na vila. Eu acho que eles sabem que eu tô atrás deles, né? Mas tava cheio desses robôs por aqui, mano. Vocês viram? Tinha um monte, mano. Até na minha casa. Cara, eu acho que, mano, é o caranguejo. Ele vai jogar sujo. Eu já devo até saber, galera. Ai, ai, ai. Com certeza, mano. Tem alguma coisa envolvida por lá. É melhor investigar. Galera, eu não tô conseguindo enxergar nada. Então eu acho que talvez nem tenha. Ah, tá. É porque só consegue carregar, galera, quando você chegar perto. Cara, eu sabia que ele ia colocar no meio de um monte de pessoa inocente, cara. É óbvio que o caranguejo faria isso. Ele é muito inteligente, velho. Ele é um dos vilões, assim, de Ben 10 que não são burros. Ele é bem inteligente mesmo. Mas beleza. Vamos derrotar aqui. Botei usar teia. Toma, 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 toma. Ai, ele tá acertando eu. Sai fora. Caraca, ele ficou mais forte, galera. Será que eles estão evoluindo, mano? Olha isso. Ô, ele ficou mais forte, velho. Tá, mas eu acho que não vai ser um trabalho para o Crazy Aranha. Vamos lá. Nossa. Olha isso. Ele tá bem mais resistente também. Ufa, derrotei. Galera, os robôs estão ficando mais fortes, cara. E eu ganhei aqui também, galera, mais 3 de XP, eu acho. Eu tô com 8, então eu ganhei mais 5 de XP, cara. Só de completar a primeira missão. Foi boa. Nossa, e o meu inventário aqui tá uma bagunça, galera. Uma baderna no meu inventário. Mas beleza. Agora eu liberei, galera, o Dolly. O Dolly é o gosmo, mano. Que Dolly, velho. Ele não tem nem resistência, mano. Que isso. Tá, liberei os... Nossa, eu não vou nem falar esse nome, galera. Mas eu liberei aqui o acelerado. Eu não vou nem falar esse nome. Temos também o Assalto a Jato. Ótimo. O Loiro Pivete. Quem é esse Loiro? Ah, o Loiro Pivete era o Feedback, mano. Ele tem o poder de Sayajin? Ele vira Super Sayajin! Caraca, mano! Caraca, que da hora, velho. Esse eu não sabia. Esse eu não sabia. E o Auto-Tune. Era óbvio que ia ser o Eco-Eco, né? E olha isso ali. Beleza, né? Beleza. Vamos pro próximo desafio. Cadê aqui o meu livrinho de desafios? Desafio 2. Faça a Dungeon dos Robôs. Só isso? Tá, galera. O problema vai ser achar a Dungeon dos Robôs, mano. Cara, como eu vou saber o que é uma Dungeon de Robô, velho? Mano, eu nunca fiz uma Dungeon de Robô, rapaziada. Ah, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia do que pode ser uma Dungeon de Robô, galera. E eu não queria nem pensar nessa probabilidade, né? Mas eu tenho uma ideia, galera. Bom, vamos lá que eu tenho que procurar primeiro, né? Bom, rapaziada. Eu acho que eu encontrei uma Dungeon de Robôs. É, eu encontrei isso daqui, galera. É um lugar de energia onde nascem muitos robôs, cara. E como é uma Dungeon de Robô e eu tenho que fazer ela, eu acho que primeiramente eu tenho que desativar. Oh, tem item. Caraca, tem muito item aqui, mas depois eu venho aqui pra pegar, galera. Temos outros problemas pra cuidar. Que no caso é desativar essa Dungeon, mano. Desativar a Dungeon. Eu já tô aqui até com a picareta. Tá, tem que tomar cuidado pra não tomar dano de queda, né? Esse daqui é um pouco perigoso. Tá, quebra aqui. Ó, foi o que eu falei, galera. É muito robô. Mano, é muito robô, velho. E eles é bem forte, mano. Opa, eles é bem forte, mano. Ai, tá. Eu vou ter que sair um pouco pra regenerar. Sai. Como é que é a maçã? Tá, é bem forte, galera. Os robôs dessa Dungeon aqui não é brincadeira, mano. Eles são bem fortes mesmo. E eu tenho que encontrar uma forma só de desativar ali primeiro a parte de cima. Mano, eles é muito forte, galera. E pelo que eu tô vendo, tem mais robô embaixo. Tá, eu vou tentar desativar aqui a de cima primeiro. Pera. Boa, perfeito. Desativei as de cima. Boa, aí liberei mais XP. Vamos, 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 vamos. Eu vou ter que trocar de área, hein? Tá, vamos pegar o mais forte, galera. Nossa, meu inventário tá cheio. Eu nem sei o que jogar fora. Beleza, eu tenho que pegar o mais forte. E eu liberei mais três aliens. Liberei o Nanoback. E o último é o Zé Pequeno. Mas eu não vou usar nenhum deles, cara. Eu acho que eu vou usar esse daqui. O loiro pivete. Perfeito. Eu acho que chegou a hora de eu estar testando aqui o loiro pivete. Ativei aqui a super forma dele. Mano, ele é muito roubado, galera. E pelo que eu tô vendo, galera, tem monstros mesmo? Será que tem mais algum lugar pra eu desativar? Tem ali embaixo, tá? Cadê minha picareta? Eu vou chegar aqui. Desativa, desativa, desativa. Sai. Deixa eu desativar, mano. Desativei, moleque. Tá, agora eu consigo lutar. Sai. Beleza. Caraca, esse robô aqui. Oxi, derrotei o robô bem rápido. Por que você tá querendo me bater, cachorro? Ô, cachorro. Tô, ouça aqui, ó. Não me bate. Agora eu tenho cachorro, mano. Caraca, moleque. Tô aí, ó. Uma carne aí, ó. Você tá quase sem vida, mano. Tô, uma carne aí, ó. Caraca. Fica aí, cãozinho. Fica aí, cãozinho, que eu vou derrotar esse bicho aqui. E beleza, eu completei aqui a dungeon, mano. Porque senão já era. Esse cachorro aqui ficar me seguindo com esse monte de bicho. Olha isso, mano. O mundo tá cheio de robô, galera. A culpa é... Mano, a culpa é toda dele, mano. A culpa é total do caranguejo, velho. Vou voltar pra casa. Galera, eu vim voando com a raia de ato. E eu achei que meu cachorro ia me seguir. Ele seguia nas versões antigas do Minecraft. Mas eu dei meu cachorro, velho. Meu cachorro, mano. Meu cachorro não seguiu. Beleza, eu perdi o meu cachorro. Tristeza, mano. Ai, vamos pra mais um desafio. Desafio 3. Vá para a ilha voadora. É só isso? É só isso? Tá, eu acho que chegou a hora de eu enfrentar o caranguejo. Mas antes de ir naquela ilha voadora, galera, é óbvio que teremos o cantinho dos escritos de hoje, né? Não poderia faltar. E o primeiro escrito que vai aparecer no nosso cantinho dos escritos é o Moisés Guimarães, que fez o Crazy 1007 utilizando sua camiseta do Homem-Aranha. Teremos também o Pedro Santos, que fez o Batato usando um chapéu do Omnitrix ou o Omnitrix. Cara, esse desenho tá muito engraçado. E não poderia faltar o desenho do Gustavo Freitas, que combinou perfeitamente com o tema do vídeo, né? Crazy com aquele estilão bem monstro. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Deus abençoe a vida de vocês. Queremos também Karina Aragão, Manuel Gomes, OFC e o Geninps não ter. Esse Genin, galera, se eu não me engano, eu acho que ele foi um dos primeiros membros do canal. Ele tá ali, tipo, entre o primeiro, o segundo ou o terceiro. Vai ser que ele foi um dos primeiros membros e voltou a ser membro. Então, muito obrigado. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Salmos 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Não há palavra mais verdadeira do que a palavra de Deus, galera. A palavra de Deus edifica, ela o transforma. Então é sempre bom a gente tá seguindo os princípios da Bíblia. E sempre tentando saber cada vez mais sobre a palavra de Deus. Bom, podemos voltar com o vídeo agora que eu passei a palavrinha. Galera, ele falou que eu tenho que ir pra uma ilha voadora, uma ilha do céu. Mas eu tenho certeza que não é essa ilha aqui e nem a outra. Porque essas ilhas aqui do céu, galera, são ilhas que já foram exploradas. Então eu tenho que encontrar o caranguejo em outra ilha do céu. Ó, só pra subir, é. Essa com certeza não estaria, galera. Caraca, então vai ser um baita trabalho agora eu encontrar essa ilha do céu. Tá, baseada. Aqui tem uma ilha do céu do nada, mano. Eu acho que pode ser essa. Peraí, 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 peraí. Vamos olhar. Tá ali. Não é o caranguejo, não. Tá o 77 aqui, galera. Pra quem não sabe, o 77, mano, também é um vilão que ele é um robô, cara. Ele já trabalhou junto com o caranguejo. Como assim? 3 de 1007. Eu derrotei o caranguejo. Até porque eu sou mais forte do que ele. Quer dizer, então, que você traiu ele? Eu não traí. Ele só não tem inteligência. E agora o núcleo do Omnitrix é meu? Ai, cara. Então eu vou ter que enfrentar ele. Tá, pra enfrentar aqui, galera, vai ser difícil, mano. Vai ser difícil, eu não sei. Eu liberei mais aliens. Eu liberei mais aliens. Blindado. Oh! E temos também aqui o Cirilo. Eu vou de blindado, galera. Eu vou de blindado, eu vou de blindado. Tá, beleza. Então, vamos pegar tudo aqui que eu tenho. Cara, o problema é que eu não tenho mais comida. E aqui tem muito robô. Tá, mas dá pra gente tentar derrotar. Eu vou acabar com esses robôs aqui primeiro. Beleza. Ele tá vindo pra cima de mim. O 77 tá vindo pra cima de mim. Derrotei 3 robôs. Vamos lá. Toma. Nossa, esse daqui é muito resistente aqui, o cromático. Venha, 77. Caraca, eu vou derrotar o 77, galera. Ele não tá encostando em mim. Nossa, é uma batalha numa ilha. Ele tá soltando... Nossa, olha o poder. Ele é forte, tá? Eu tenho que comer maçã. Nossa, ele é forte. Toma. Caraca. Claro que eu sou forte, você é imbecil. Eu derrotei o caranguejo. Ah, é? Você derrotou o caranguejo? Ah, você também vai pro nullificador. Você também vai pro nullificador. Sai fora. Toma. Caraca, ele é muito resistente, galera. Talvez eu não vou conseguir derrotar ele aqui com esse alien, não, mano. Mano, ele é muito forte, galera. Caraca. E não para de nascer robô aqui. Mano, eu vou tentar derrotar o mestre deles primeiro. Uou, derrotei ele. Isso não vai ficar assim. Ah, claro que vai, cara. Tá, já que eu derrotei ele, o outro já foi derrotado automaticamente, pelo que eu vi. Vamos quebrar aqui. Não vai mais nascer robô. Oh, nasceu o último, tá? Mas nasceu aqui. Oh, caraca. Oh, ele quase me derrubou, galera. Mano, ele quase me derrubou, cara. Que isso? Consegui subir. Mano, eu acho que eu salvei o universo. Eu acho que eu salvei o universo, galera. Vamos ver aqui nesse baú. Núcleo Carnetrix. Mano, eles estavam atrás do Carnetrix, galera. Você sabe o problema que é isso? Você sabe o problema? Mano, coisa boa não vai vir, galera. Coisa boa não vai vir. Eu já estou sentindo porque, meu Deus do céu, cara. Que absurdo, velho. Que absurdo. Que absurdo.